Olha o joelhãozinho aí, olha a altura, olha o morrão hein, moleque é ruim, se enrolar no final da manhã Olha a altura do morrinho, olha, vai vendo, eita papai, bota pra moer Bom, diz a lenda que tudo que sobe, né, tem que descer Agora deu bom, olha a altura da escada, eu tenho que chegar lá Vamos tentar descer, né, e é um degrau Aqui tem um corredor onde não dá pra descer O rei quer andar por aqui Aí aqui é uns 10 metros de altura Só que aqui é mais baixo No final desse telhado aqui é mais baixo Aqui, ó Só que também não tem por onde descer Não tem nada O geral aqui, acho que de uns 2 metros daqui até ali E de altura Olha aí, o menino é bom Menino é corajoso Quem falou que ele não descia aí, quebrando, olha aí Ajudante bom é assim, pô Precisa de mais uma corda e uma cadeirinha pra ele descer do meu lado, ó Segura na pedra, isso aí, balança a cadeirinha Isso Agora você abre as pernas aí dentro da cadeirinha E abre as pernas na cadeirinha Isso Vai, vai Abre mais as pernas Isso, moleque, agora senta Isso Tá travada? Tá travada? Deixa eu ver Tira notícia, sem bravas, eu vou descer não, zé Você caiu, fiá Que desce, né? Dá não, zé, sem bravas, zé Dá não, é, 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 zé